E já que domingo é dia dos pais, a agenda cultural de hoje traz uma programação para fazer em família. De shows no estilo drive-in, há lives especiais para a ocasião. Veja as dicas de Felipe Vidal. Nossa própria casa é um reduto infinito para a imaginação. Por isso, pode juntar a criançada que a aventura está para começar. A partir de hoje, o projeto Expedição Brasiliana do Itaú Cultural propõe uma redescoberta investigativa dos cantos de casa. São brincadeiras e ferramentas para a criação de apetrechos típicos de um bom explorador. Nessa primeira semana, a ideia é fazer uma mala de viagem. Em oito episódios, com 15 minutos cada, é para a família se envolver na transformação dos objetos que já possui. Diário de bordo, mapa e binóculo são os próximos itens. Fique ligado no site do Itaú Cultural. O palco continua o mesmo. A diferença está desse lado, do público. Um show com a plateia é um pouco diferente. Ao invés de toda a aglomeração, os carros ganham espaço. É uma forma de matar a saudade desse contato real, seguindo todos os protocolos de segurança. Aumenta o som e é só curtir. Aumenta mesmo, porque amanhã, às duas e meia da tarde, tem Maria Rita com toda a ginga, cantando os clássicos do repertório. Para completar o fim de semana, ainda tem Projota, Jetlag, Jão e Agnes Nunes. O evento acontece no estacionamento do Parque Burle Marx. O preço do ingresso para cada show varia de R$ 100 a R$ 180 e vale para o carro com, no máximo, quatro pessoas. E não vão faltar lives para comemorar o Dia dos Pais. Às 3 horas e 45 da tarde, tem Fábio Júnior. É isso aí, já prepara tudo que, às 5 horas da tarde, tem Zeca. Então, gente, dia 9 de agosto, Dia dos Pais. Vou fazer uma live e encontro com vocês. E às 6 horas, tem Nando Reis, de pai para filho, com a participação dos três filhos, Tel, Sebastião e Sofia. É no canal do YouTube de cada artista. Elevador, aperta um doze, quer o seu andar, não vejo a hora de te encontrar.